Sobre o seu setup, setup é o tipo de estratégia que eu uso. Galera, é bem simples, eu utilizo bastante as zonas de proteção, análise dos gráficos, mas tudo isso eu ensino no treinamento, obviamente, que não dá pra eu explicar num vídeo aqui do nada. Ó, compra aqui e venda ali, eu seria bem responsável se eu fizesse isso. Melhor forma de analisar ações para swing, agora que a bolsa voltou aos 99 mil pontos. Olhe os gráficos, elas estão baratas? Vale lembrar que compre empresas que elas têm menos risco. Quais são elas? Empresas, por exemplo, no Brasil que estão ligadas aos bancos, né, o setor bancário no Brasil, ele tem menos risco, por quê? Porque o brasileiro é endividado, então ainda tem muito espaço para subir, para retomar. Mas vale lembrar, isso não é um call, ou seja, isso não é uma sugestão de investimento. Sempre busque aí um analista, uma corretora para te dar um suporte, mas olhe os gráficos, é caro ou é barato? Não compre na euforia, ou seja, as ações subiram pra caramba, tá todo mundo comprando, vou comprar também. Não faça isso. Dicas sobre como se manter firme no planejamento e não ficar na ansiedade de clicar demais. Seu dinheiro aguenta desaforo? É a primeira pergunta que eu vou fazer pra você. Então escreva uma plaquinha lá no seu computador e coloque Dinheiro não aguenta desaforo. Hashtag sou mão de vaca. Quando você entender isso, você vai parar de fazer caca no mercado. Se você fica clicando demais, você não dá valor ao seu dinheiro, nem ao seu tempo, nem à sua vida. Então se você dá valor ao seu tempo, ao seu dinheiro, à sua vida, pare de fazer besteira clicando demais. Então só entre no que é filé mignon. Você merece tomar champanhe e comer caviar. Ou seja, não aceite qualquer porcaria, não aceite qualquer trade. Não clique onde não existe operação. Simples assim. Como identificar o local de entrada e saída do trade? Basicamente na estratégia. Vamos deixar claro. Eu acho que você não estudou ainda sobre as estratégias. Então volte na aula sobre análise gráfica e estratégias. Não dá, gente. Não dá pra chutar como operar na bolsa. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Obviamente você não fez o nosso treinamento. Então é importante que você faça treinamento pra você entender aonde comprar e aonde vender. E não fique tentando adivinhar com vídeos no canal do YouTube ou do Instagram, nem meus, tá? Então isso não é saudável. Se eu passar na avaliação da Atom, vou poder operar o capital da Atom por tempo indeterminado? Sim, indeterminado. Então, ou seja, você escolhe por quanto tempo você quer ficar. Eu espero que você fique por muito tempo. Mas você é que escolhe. Prós e contras da estratégia de rompimento e como poder usá-las. Vamos lá. Estratégia de rompimento significa quando o mercado tá subindo, 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 ele encontra um breque e daí ele vai lá e rompe. E daí você monta uma estratégia para ganhar quando ele romper. Então imagina que ele tinha um breque aqui nos 10 reais e ele bateu várias vezes e não passava. A hora que ele passou dos 10 reais você compra aqui querendo ganhar essa alta que ele vai ter. A mesma coisa vale pra baixo. O rompimento ele vai acontecer menos vezes do que o breque. Se você analisar o índice aí na bolsa, se você analisar a estatística, você vai ver que ele breca mais vezes do que ele rompe. Tá aí a minha resposta pra você. Qual é a desvantagem de fazer um rompimento em relação, por exemplo, a um breque? Essa é a desvantagem. Qual é a vantagem? É que quando ele rompe ele pode aí subir bastante. Você pode ganhar mais pontos aí se você acompanhar o mercado.